Se cair a carambique que eu tô pedindo, então eu vou tirar a roupa, olha ali, mano Let's go, baby! Eu não posso ficar zoando, o editor fica zoando, mano Tá me mentindo E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal Seguinte, já vou deixar uma meta de likes aí Se esse vídeo bater 10 mil likes em 24 horas Vou fazer o sorteio e vai ser de uma faca Não vai ser de arminha normal, de skin, não Vai ser de uma faca, galera, então Manda esse vídeo aí pra todos os seus amigos Deixa o seu like, vamos bater a meta aí de 10 mil likes Que daí eu vou soltar o sorteio pra vocês participarem, demorou? Pessoal, é o seguinte, se inscrevam aí no canal Me sigam lá no Instagram se vocês ainda não seguem Porque eu tô chegando em 100 mil inscritos lá no Instagram 100 mil seguidores lá E aí vai ter um sorteio muito foda Então me sigam lá no Instagram E é isso, acompanha o vídeo aí até o final Que a gente vai pegar uma faca muito foda pra fazer o sorteio pra vocês E aí vocês vão descobrir qual vai ser a faquinha Vamos que vamos! Pessoal, é o seguinte, estamos aqui no csgo.net O site maravilhoso de caixas Que eu abro um monte de caixinhas aí E vocês curtem muito E pessoal, é o seguinte Se vocês quiserem depositar as skins de vocês aqui no site É só clicar aqui no perfil O site é confiável Eu recomendo 100%, tá? Você clica nesse botão verde aqui Recarga de saldo E aí você usa o meu código NUGIN25 Tudo maiúsculo, tá bom? Não vai funcionar se tiver minúsculo E galera, venham aqui no site Usem o meu código Ele dá um bônus de 25% Então se você depositar 10 reais, por exemplo Você vai ganhar 2,50 de graça Pra você poder abrir mais caixas aqui no site E quanto mais caixas você abrir Mais a chance de você ganhar uma skin f*** E levar de graça aí ela pro seu inventário Demorou? Então usa aí o código Esse aqui é o maior código, pai Esse aqui é o código da sorte E aí vocês vão pegar as skins raras Igual eu sempre pego Ahá, uma Fire Serpent Dragon Lord, Medusa E vamos que vamos Pessoal, no meu último vídeo Eu peguei uma Fire Serpent E a gente tá pegando um monte de facas raras Tipo M9 Às vezes a gente pega aí carambite e tals Hoje eu vou tentar abrir só caixas realmente caras Caixas bem raras, tá? Que podem cair aí Raul, Dragon Lord e facas E também luvas Eu quero que vocês deixem um comentário aí nesse vídeo Qual a melhor caixa aqui desse site Porque eu tô pensando em fazer um vídeo abrindo 100 caixas do mesmo tipo Por exemplo, sei lá 100 caixas do Fallen Se você acha que é a caixa do Fallen Deixa um comentário aí Ou então, 100 caixas de luvas Comenta aí, caixa de luva Ou então, sei lá Você quer que eu abro 100 caixas de faca? Comenta aí Abre 100 caixinhas de faca, beleza? E aí eu vou abrir uma caixa só durante o vídeo inteiro Pra ver se a gente pega a melhor skin possível ali na caixa, né? Se for a Dragon Lord Se for uma Raul Se for a Fire Serpent A gente vai abrir 100 caixas Pra ver se vai cair aí a skin mais rara dessa caixa Começamos com a Bowie Knife Battle Forest Não é uma faca muito rara Então vamos abrir outra aqui Vamos ver se a gente pega algo um pouco mais valioso Um pouco mais raro Tipo uma Karambit M9, Tiger Tuffe Alguma coisa assim Vai cair M4 Ih, deu ruim, papai Vamos pra próxima Eu falei que iam ser só caixas raras, né? Então eu vou pra caixa mágica Essa caixa aqui é boa Já peguei bastante coisa interessante aqui Pô, a gente podia tentar focar numa Medusa, hein, velho? Tá difícil cair a Dragon Lord, né? Então vamos pedir a Medusita Vamos ver Não, não foi Medusa Foi uma casinha Casinha de nada Essa caixa geralmente dá um lucro Pode ser que venha aí um item de 200 dólares Por exemplo, uma Faricept Olha a Dragon Lord e a Medusa passando Meu Deus do céu, velho Vai cair na faca? Cai na faca! Ah não, mano Ah não, velho É louco, mano Ah, mas essa Diggle não é tão baratinha, não Passou bastante item caro, vai Última chance da caixinha mágica Vamos ver se ela dá pra gente um item super raro Passou a Raul, meu Deus do céu, velho Mano, tá passando um monte de arma cara, mano Qual era esse site? Qual é? O cara acabou de pegar uma carambite aqui, hein, mano? Na faca de caixas Eu vou abrir, eu vou abrir a faca de caixas A caixa de facas Vamos nessa, galera 120 dólares, mano Ah, meu Deus do céu Se não cair item bom, a gente ripou nesse vídeo, velho Se não cair uma faca f***, a gente tá falido, velho Nossa, vou ter que recuperar o prejuízo, meu irmão Nossa, pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui no inventário Vamos vender tudo Vamos vender tudo Ó, a gente vai ganhar 287 dólares Eu vou ter que pegar uma medusa agora Senão eu vou sair aqui falido, velho O que que eu abro, galera? O que que eu abro, velho? Meu Deus Eu vou abrir uma caixinha de youtuber Eu tenho um pouquinho de crédito, os bônus ali que eu fui acumulando Vamos ver se cai uma rau aí, mano Imagina, cai uma rau do nada, assim Tô, na minha cara Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Bom, agora a gente vai ter que fazer uma escolha sábio Porque eu preciso abrir algumas caixas E preciso de lucro Então eu vou começar com as faquinhas Porque se cair uma carambite aqui Eu fiz a meia-noite Acho que uma carambite aí vale uns 300 dólares Se for uma Doppler Nossa, essa faca aqui ia ser muito boa se caísse, velho StatTrak InsomWeb Caiu a flip 210 Muito boa, muito boa, muito boa Vou guardar ela, beleza Essa aqui pra sorteio já ia ser foda, hein, mano? O que vocês acham, galera? Flip knife fade Sorteiozinho safe no canal Se bater 10 mil likes, que tal? Deixa o seu like aí e faça a sua parte Mais uma, vamos lá, vamos lá Só faca que eu quero hoje, mano Só facas Carambite Doppler passou ali Mais uma carambola Vai cair na gut A maldita A maldita gutzinha Sem doleta Vendi a gut Vou abrir de novo outra caixa de faca, velho Ai, meu Deus do céu Tinha que cair uma faca boa, mano Uma Doppler Uma Crimson Ó a gama Doppler Oh, man Outra flip knife fade, galera Essa aqui a gente acabou de ver que ela é valiosa 210 dólares Eu vou vender uma Porque tem outra lá no inventário já Vamos abrir outra, mano Vai, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu O que que vai cair pra gente, velho? Carambite Lore, mano Ali é carambite lore, mano Ah, não Eu não quero essa porcaria, não, velho Eu não quero mais gut, mano Sai de mim, velho Sai, mano Sai, vai embora Gut não, velho Gut eu tô fora Ó, as facas que eu queria mesmo Era uma carambite Crimson Ou uma M9 Doppler Galera, falar bem a verdade pra vocês Baioneta? Quanto custa isso? R$130 Vende Abre de novo Vamos lá, galera Torcida, mano Torcida Esse site aqui pode dar um lucro muito bom, velho É o melhor site que tem pra abrir facas Mano, outra flip knife fade, velho Caraca, mano Essa faca Eu acho que vai ser sorteio dessa faca aqui, mano Não é possível Tem duas aqui no inventário, velho Já abri três, mano Meu Deus do céu Vocês querem a flip knife fade, galera? Vamos abrir o seguinte Uma caixa de luva Por quê? Aqui pode cair Dragon Lore Hal E uma luva foda Se cair uma luva foda A gente abre outras caixas de faca Vendendo aí essa luva, tá ligado? E tenta pegar uma Carambit Doppler, por exemplo Quanto vai ser? Olha a hal ali, mano Olha a hal ali, mano R$138 Nossa, mano Porcaria, hein, velho Porcaria essa luvinha que eu peguei, mano Vai É a Dragon Lore Chegou a hora Ah, meu Deus Se caísse nessa luva aqui Eu tava milionário, velho R$130 Bom, vou abrir outra caixa de faca aqui Vamos ver se a gente consegue fazer um lucro Hoje não tá muito fácil, não, mano Hoje não tá fácil Mas eu tenho a porcentagem igual de todo mundo, tá ligado? Às vezes eu dou sorte, simplesmente Não é o site que me faz ganhar os itens, mano Eu sou sortudo Vocês sabem que às vezes eu sou meio sortudo, tá ligado? Mas não é do seu dia, né, velho Ó, mano Passou a canabit Crimson Tô sentindo que vai chegar M9 Crimson Ó Falei, mano Falei, mano Ah, não, velho Ô, louco Guts, mano Aí é pra acabar Pessoal, vou ter que abrir uma dessa aqui, ó Custa R$84 da linha A grana deu uma apertada aqui, tá ligado? Iiii Pessoal, vou fazer o seguinte Vou ter que sacrificar essa flip aqui Pelo momento Porque a gente precisa abrir mais caixa Precisa de lucro, velho Precisa sair daqui bilionário, tá ligado? Então eu vou abrir aqui mais uma dessa Vou acreditar que vai cair uma caixa Uma faca melhor do que aquela flipzinha, tá ligado? Porque se for uma faca pior, mano Eu vou ficar muito triste Vai flip knife de novo? Nossa Nossa, mano Tô vendo da bosta Nossa, mano Que que é isso, rapaz? Vai! Mano, essa gente tá me matando, velho Peguei! Carambit! Quanto custa essa bosta? Aê, p***a Começou o lucro Começou o rodado de lucro Agora nós vamos Carambit Crimson Web agora na minha mão Por favor, site Opa! É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Carambit Do lado ali Caga o M9 Tá bom Tá bom demais, velho Nossa, tá bom demais até Vou abrir outra Agora me deu até uma animada, velho Me deu uma animada Se cair a Carambit Crimson Web que eu tô pedindo Então eu vou tirar a roupa Olha ali, mano Olha ela ali Vagabundo Nossa, se caísse aqui Eu ia tá rico, velho Vou dar uma chancezinha aqui Pra caixinha mágica Vai, vai, vai E aí? Oh, meu Deus do céu Olha o que que me passa ali Ah, how, velho Quanto custa isso? Nossa Vou vender isso aqui Vou abrir uma caixa de luva, mano Tô sentindo que é a coisa certa a se fazer É isso aí Só confia Porra, Dragon Lord Carambola Para na Carambola Mais uma Vou vender Boa! Vamos ver quanto custa isso Mais ou menos Carambit Ah, mano Podia ter parado na Carambit, velho Pessoal, agora acho que vai vir uma coisa boa, mano Tô com pressentimento Vamos ver Ah, meu Deus do céu Carambit Vai, 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 vai Mais um pouquinho Tamo de volta, mano 125 Bom, galera Vou botar duas facas pra abrir, mano Vai cair duas facas míticas Quer ver agora? Fica olhando Fica olhando Duas Carambit dopper 500 mil dólares Quer ver? Uh! Foi duas M9 Não, duas maldita, na real Ah, duas de novo Para finalizar Vamos ver É agora Não! Não! Caraca, maluco Caiu duas facas igual, velho Opa! Para aqui, mano Ah, não, velho Quanto custa isso? 250 Mais uma caixinha de luva aí Vamos ver se a gente pega aqui Uma dessas duas armas, galera As armas raras, mano Alp, Dragon Lord Halzinha Bah Ó Se cair na lua Ah, é boa, é boa, é boa Se cair na verdinha também era muito boa Qual será que é a chance de cair Dragon Lord Aqui nesse negócio, velho? Ah! Não, mano Não acredito que aconteceu isso, velho Mano Vou embora, vou embora Tchau, tchau, tchau Aí, galera Na moral Vocês viram onde ficou esse negócio, mano? Ficou do lado Do lado da Hal, velho Do lado Eu ripei, mano Ripei Perdi tudo que eu tinha, velho Mas o bagulho ficou do lado da Hal Eu não tô acreditando, mano Não tô acreditando, velho Uma linha, mano Faltou um centímetro, velho Eu acho que eu vou... Vou falir Vou perder meu inventário inteiro Até conseguir a Dragon Lord Tô brincando Parou uma carambite, pelo menos Pá Carambite Brightwater Eu não quero essa daqui Que eu achei ela meio feia Mas vou combinar o seguinte, pessoal Tá valendo aí 10 mil likes nesse vídeo Eu vou pegar uma faca do meu inventário Ou uma faca que eu pegar aqui no site E vou sortear aí pra vocês Demorou? Pode ser Essa gantzinha aqui Que tal? Não Muito barata Tem que ser uma faca um pouco mais cara A faca que cair agora Eu vou fazer sorteio pra vocês Caso chegue em 10 mil likes Fechado? É aquela flipfade lá, mano É a flipfade Ela tá aparecendo aí desde o começo Tá ligado? Então, combinado aí com vocês Vamos bater 10 mil likes nesse vídeo E aí rola sorteio Dessa facosa aqui Demorou, pessoal? Se vocês quiserem adicionar crédito aqui no site É só colocar aqui, ó Com o código LOGIN Tudo maiúsculo 25 Calma aí LOGIN25 Tudo maiúsculo Clica aqui em recarga de saldo Vai levar lá na página Pra você depositar suas skins Fechou? E é isso então, galera Tamo junto Próximo vídeo eu vou pegar uma rau Porque não tá mais dando não, véi Parou do lado, mano Não tô acreditando, véi Vou abrir uma caixa mágica aqui Vou pegar uma rau Quer ver? Ao vivo Bora Se não pegar, mano Vou embora Pegou! Pegou nada